Olá, meu nome é Sandra e eu vou apresentar o trabalho Avaliação do Mapeamento de Pressão Corporal no Assento de Diferentes Cadeiras de Escritório, na ABERGO 2022. Os autores são Ana, Diego, Fernando, Gisele, João Paulo, Lisandra, Sandra e Antônio, todos da Universidade Federal de Santa Catarina. Com a transformação das rotinas profissionais com a COVID, o ambiente residencial exigiu que a área de trabalho tivesse uma cadeira confortável. A cadeira utilizada durante o período de trabalho é um dos principais mobiliários e elas contribuem para o grau de conforto das pessoas e também influenciam em fatores de riscos ergonômicos. Considerando o sujeito na posição sentada em um posto de trabalho, o objetivo da pesquisa foi avaliar a distribuição da pressão corporal no assento utilizando vários modelos de cadeiras de escritório escolhidos em uma loja associados à avaliação subjetiva feita pelo grupo. Aqui aparece o quadro dos participantes, duas mulheres e três homens. Aqui estão as características corporais desses participantes. Com relação às cadeiras, na loja foram escolhidas cinco cadeiras. E para ter uma referência, nós separamos uma sexta cadeira, que é a cadeira referência. É uma cadeira rígida, sem nenhum controle ou regulagem. As cinco cadeiras escolhidas na loja, duas foram escolhidas com menor valor de venda, duas com maior valor e uma a mais vendida. Todas as cincas com a mesma densidade de espuma e com regulagens. O método utilizado foi da aferição da pressão utilizando o Body Pressure Measurement System, da marca TecScan, que é um tapete que a gente coloca num assento e ele é conectado a um software. Chama-se da versão ComfortMate. Como protocolo, nós dividimos em duas fases. A primeira fase foi realizado um questionário, onde os participantes avaliaram as cadeiras com nota de um muito desconfortável até dez muito confortável. Na segunda fase, foi colocado, então, esse tapete, que é o ComfortMate, no assento de uma cadeira. Foi solicitado a cada participante que ele sentasse e ficasse manipulando o touchpad do notebook e simulando o trabalho em home office. Foram feitos 70 frames em um registro estático e eles foram analisados. Aqui, na primeira fase, aparece o quadro que foi feito, que foi montado com a avaliação subjetiva da percepção de conforto das cadeiras pelos cinco participantes. Aqui, já na segunda fase, com o uso do software, foram criados gráficos com as medições da área de contato. Outro gráfico também criado foi o da pressão média de contato. Aqui aparece também uma outra forma de representação gráfica em 2D e 3D, onde a gente pode perceber que a maior pressão está representada pela parte vermelha, que é onde ficam os ossos isquios, que ficam na parte pélvica das pessoas. Aqui, a gente também tem o último gráfico, que é o do pico de pressão, onde a gente pode perceber que houve uma grande relação entre a avaliação subjetiva do conforto realizada pelos participantes e a avaliação quantitativa feita pelo equipamento Body Pressure Measurement System. Então, a gente viu que elas se aproximaram muito e o que resultou? Resultou que as cadeiras 3, 4 e 5, elas atenderam mais as expectativas dos participantes, tanto subjetivamente quanto nessa avaliação técnica. E, como já era de se esperar, a cadeira zero referência, ela apresentou maior desconforto, pois ela era uma cadeira com assento rígido e sem regulagem. As outras cadeiras utilizadas, as avaliações foram semelhantes. Aqui estão as nossas referências utilizadas. A gente agradece e, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada. 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 Obrigada.